Você tem que ver Minha joia identidade Descobre de felicidade Você tem que ver Hoje eu sou o meu do seu amor A minha perfeição Salva tudo em seu lugar A ilusão se perdeu E o mundo pode te deixar Encrevar Hoje eu acho bem Eu pensei pra valer E me encontrar Você Minha casa Quando eu acordei Eu pensei a cada vez Eu vim encontrar Você Minha casa Agora Eu pensei a cada vez Você Eu não sabia que era Essa primeira vez Que só que eu não quero Seu amor Deixou o mar Você Eu pensei a cada vez Minha joia identidade Eu me conheci Eu vou pegar Você Hoje eu sonhei o seu amor, amém Chegou a poder em seu lugar Chegou o meu amanhã Aqui nos anos de que eu Não pode ficar de gritar Hoje eu acordei e não pensei mais Não tem por nada